Roberto, e aí Roberto, tamo junto Thomas Luciano na esquerda já, ô mano, eu achei o Diogo Barbosa bem hoje, mano, será que vai dar pra continuar ali ou tu acha que não tem como eu achei o Diogo bem hoje, e achei o Thomas bem também foi, se virou se virou bem, porque o Soteldo como o Renato falou, não é bom o Soteldo infernizou a vida dele ali, mas no geral foi muito bem muito bem mesmo o Thomas Luciano entrou com personalidade não parecia que era um estreante do campeonato brasileiro entrou bem o estreante do Grêmio, né, ele chegou a jogar alguma partida pelo Grêmio, eu não lembro de ter entrado alguma partida ó o Jorge Pransão, todos os jogos vai ser ele bem marcado mas ele sempre dá sinal, é, hoje ele fez umas duas, três jogadas ali com o Cristaldo, com o Vina até aquela jogada que o Vina sofreu a falta no primeiro tempo fez algumas jogadas assim de aproximação ele é aquele jogador ele não é aquele jogador que fica lá enchendo o saco lá na frente quando a bola não chega o Soares, ele é aquele jogador que ele recua olha o... quem viu o jogo completo olha pra vocês verem os lances todos os lances ele recua porque sabe que a bola não tava chegando sabe e muito disso tem a ver na minha opinião, tá humilde opinião e agora eu quero ver se vocês concordam na minha humilde opinião tudo isso tem a ver um pouco com a falta do PP com a falta do PP ali na meiuca ali sabe porque daí a falta a... o... o... digamos que seria o vilaçante ali o... o... o cravado ou o carvalho, né e o... e o PP na frente o PP ele dá uma sustentação pro meio de campo ele dá um... uma... ele deixa o meio de campo encorpado, sabe eu não sei se é se eu tô viajando mas o PP deixa o meio de campo bem encorpado e daí ele dá a sustentação pra Cristaldo pra Vina pra Sá porque ele chega junto e daí tem Telo entendeu não... posso ter errado posso ter errado mas eu acredito que tá faltando muito o PP nos últimos jogos do Grêmio depois que o Grêmio eu não digo que caiu caiu 100% o rendimento não mas eu digo assim depois que o Grêmio teve a baixa do PP lá contra o Ipiranga tanto é que o... o primeiro tempo do Grêmio e Ipiranga o Grêmio jogou muito bem no segundo tempo sem o PP já foi muito mal entendeu pode... pode ser uma... uma coincidência pode ser uma coincidência mas o Grêmio com o PP é outro com o PP é outro e precisou a gente ter falta dele pra nós ver que realmente o PP ele tava jogando bem todo mundo tava dizendo mas pra fazer tanta falta assim né mas igual o Grêmio não perde entendeu mesmo sem o PP sai sai o Reinaldo tem que entrar o Diogo Barbosa que não vai bem que hoje fez uma partida brilhante na minha visão foi muito bem o... 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 o João Pedro tava... tava mal não foi tava desgastado teve que trocar Vila Santos teve que sair e mesmo assim o Grêmio não perde tipo... eu sei que em algum momento pode... vai acontecer mas o Grêmio com 10 desfaltos eu volto a repetir com 10 desfaltos tá... tá se virando muito bem ó o William Frizon o campeonato brasileiro é isso mesmo às vezes vamos jogar feio é isso aí tem que somar pontos é como eu botei na capa temos que somar pontos a partir de agora depois pós-live agora mesmo já temos que pensar no Cruzeiro é jogo a jogo é cada jogo uma copa do mundo e é isso mano lá na frente vai contar muito melhor jogar feio e ganhar do que bonito perder pois é ou empatar é verdade mano o interessante é os três pontos pôr pôr lá pôr Vamos lá.